Só nós dois E mais ninguém Só nós dois Abalhão Este amor É forte e profundo Quando o amor Acontece Não pede licença Ao mundo Anda, abraça, me vejo Encoste o teu peito Ao meu Esquece que vai na rua Vem ser minha Eu serei teu Fala e não nos interessa Pelo mundo Não nos importa O nosso mundo Começa Cá dentro da nossa Porta Só nós dois Compreendem Calora dos nossos Só nós dois É que sofremos As torturas Dos desejos Vamos viver o presente Tal qual a vida nos dá O que recebe o futuro Só Deus sabe o que será Onde abraça Onde abraça Me beija E encosta o teu peito Ao meu Esquece que vai na rua Vem ser minha Vem ser minha Eu serei teu Fala e não nos interessa O mundo Não nos importa O nosso mundo Começa Cá dentro Cá dentro da nossa Porta Porta Obrigada.